Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de serve novamente aqui no canal E pra gente tentar dar uma atrapalhada nas chases aí da nova killer Pra quem não sabe, eu acho que muita gente ainda não sabe A flashlight é algo muito, muito, muito forte contra a nova killer, velho Simplesmente você consegue tirar os corvos como se você estivesse tirando as traps da reg, por exemplo Então, flashlight, flashbang, até mesmo aqueles fogos de artifício, né Qualquer coisa que possa cegar o killer, de certa forma, tira o poder dela Cara, eu vou tentar fazer algumas coisas aqui nesse vídeo de hoje Como por exemplo, tirar os corvos do meio da chase, usar flashbang se possível Cara, é algo muito, muito bacana e até engraçado em alguns momentos, tá Esse vídeo ele vai ter bastante corte, tá pessoal Porque algumas partidas deu pra fazer, mas aí eu não saí vivo Outras eu saí vivo, mas aí a partida foi uma merda porque eu nem peguei chase Então vai ter alguns meio que highlights de alguns momentos que eu consegui fazer essas jogadas E um pouquinho de uma partidinha em si ali que até rolou até o final e tudo mais, tá Bom, a princípio vou mostrar pra vocês a buildzinha que eu tô levando aqui Pra tiltar a nova killer, então vamos lá, mano Bom, a buildzinha vai ser a seguinte, pessoal Tô levando aqui granada de luz, a flashbang Esse perkzinho é próprio do Leon, tá Simplesmente quando a gente chega a 50% de progresso a um gerador A gente ganha essa habilidade, correto A gente largando o nosso item, no caso vai ser a flashlight ali E entrando dentro de um armário, apertando um botão de ação No caso o meu teclado é o botão E Eu crafto essa granada de luz E simplesmente eu posso com o direito do mouse Largar ela no chão Depois de uns 2 segundos, mais ou menos, 1 segundo e meio Ela explode, cegando tudo que tiver em volta, certo Basicamente isso, a gente pode simplesmente usar essas granadas de luz em looping Quando a killer começa a spamar a corvo ali no looping Você chega a ter com a granada de luz ali no canto Tira os corvos do looping e ela vai ter que tomar esse cooldown aí do poder dela Basicamente pra isso que serve essa granada de luz É bem boa aí em alguns loopings contra a nova killer Tô levando, obviamente, né, não pode faltar Nossa amuletinha, duro na queda Cada vez que eu estou machucado eu tenho um botão de ação no meu teclado No caso a letra E Eu simplesmente dou um dash pra frente E durante esse dash eu fico imune a qualquer tipo de ameaça do killer Está down, hit, eu não caio durante esse dash, correto? Esse cura interior aqui, pessoal, não vai na build nem nada, tá? Eu botei aqui só pra mim não depender de alguém que me curasse aí durante a partida, tá? Cada vez que eu limpo o totem eu ganho essa habilidade Entrando no armário machucado durante 8 segundos Eu saio dele completamente curado Eu sei que quebrar um totem com essa nova killer Se ela estiver com o perkzinho dela Eu vou estar prejudicando a minha equipe Porque cada totem quebrado que ela reativa É 25 ou 30% de penalidade E assim vai Acumulando, acumulando, acumulando Até o final da partida Eu sei que isso pode prejudicar um pouco o meu grupo, certo? Mas foi mais ali pra não depender de uma cura final E eu poder usar flashbang e full HP Que seria o mais correto, certo? E obviamente tô levando o ataque decisivo Pra gente evitar um túnel, né? Cada vez que eu sair do gancho tem 60 segundos de imunidade Caso eu não encoste em nenhum tipo de objeto, correto? Se o killer me tunelar, me focar Depois de sair do gancho, me derrubar Caso ele me pegue do chão Eu tenho ali uma skill check pra acertar Acertando essa skill check Eu saio dos ombros dele E atordou ele por 5 segundos Bom, falando aqui da flashlight Não precisa ser uma flashlight roxa Não precisa ser uma flashlight god da god Eu botei essa daqui Porque seria a melhor flashlight possível do jogo, certo? Lanterna roxa Com o addon da lâmpada rosinha Com o feixe aqui, né? De luz roxo Só pra gente ter uma ideia aqui Mais ou menos quais seriam as lanternas e os addons, correto? No caso eu utilizei uma lanterninha verde, se eu não me engano E botei aí alguma lâmpada verdinha, né? Se eu não me engano eu botei esses dois addons aqui Ou então uma lâmpada verdinha E um feixe amarelo Alguma coisa assim eu fiz, tá? Então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Que tá bem divertido Bem engraçadinho E aqui é pra vocês Não esquece de deixar o like Se você for um comentário que ajuda demais Aqui vocês já sabem É muito importante pro engajamento Um grande abraço Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto! Eu vou salvar, vou salvar, vou salvar Porque Ah, mano Tem que desbeter, cara Ok Lá vai no cara Ai, calma Calma, calma, calma Jogasse bem Toma! Toma! Ah, só tem loop ruim Que merda Tá me tirando Eu só tenho loop ruim aqui, velho Não tinha o que eu fazer O cara com a flashbang ali Vamo lá Ela vai spamar, ela vai spamar Calma, calma, calma Sai daí, mano Vai Toma Tirei os corvos dela Ah, eu ajudei, mano Tu que ficou no looping, velho Eu ajudei pra caralho, velho Vou fazer mais gen aqui Pra eu pegar minha flashbang de novo, cara Preciso fazer pelo menos metade do gen aqui Eu vou cair! Nossa! Nossa! HA HA HA! Tirei! HA 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 HA! A mesma se pegou ainda, mentira! Bora! Bora! Enfermaria conturbada! Tomara que seja nova killer, mano! Eu tô falando isso em todas as partidas que isso tá me dando azar, cara! Seja nova killer, velho! Por favor! É ela, é ela, é ela! Nice! Lá, ó! Já tirei tudo já, minha parceira! Peraí, 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 peraí! Eu quero tirar os corvos, enquanto ela vai botando o Lupin! Isso é meio arriscado de fazer! Cadê ela? Pula a janela! Pula! Pula pula também? Pula não vai botar corvo! Ai, velho! Ah, ok! Nossa! Base, mano! Aí é foda! Não, não é base, não! Não! Tá, eu bati por bater ali, tá? A parada é a seguinte, 19 não é 20! Vou pegar essa janela aqui, ó! Vou pegar essa janela aqui, ó! Só vazei, só! Eu quero lupa ela! Vai, 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 vai! Medi um! Nossa, velho! Quase! Ah, o cara quitou, porra! Meu Deus, velho! Eu espero um século, cara! Pra cair a desgraça dessa killer! Pro filho da mãe me quitar, cara! Ou cair, eu não sei! Eu preciso fazer gem pra ativar o meu... Coisa! Nossa, é base aqui! Ok! Ai, 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 ai! Hihihi! Toma! Não! Ai, velho! Quase! Eu me escondo um pouquinho mais, cara! Dava! Um pouquinho mais, cara! A hitbox do corvo é bem grande! É equivalente à própria cabeça do corvo ali, né? Tá certo! Não dá pra reclamar da hitbox, porque é bem grande! Mas deu pra dar um gostinho pra vocês aí da flashlight, mano! Porra, cara! Meu Deus! Por que que o cara vai sair, velho? Quitar, não sei! Cair, mano! Pelo amor de Deus! Por que, cara? Me cura! Chatura, cara! Que legal! Tá sem som essa desgraçada, cara! Ah, o... O cara tá em gen lá, né? Sai, velho! Sai, sai! Sai de mim, sai! Sai, mano! Sai! Chama ela pra Chase aí um pouquinho! Pegou em mim! Pegou em mim! Nice! Vem cá, velho! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Tá, ele não quer cura! Vou... Fazer outro gin aqui! Pra pegar o meu... Flashbang, né, cara? Já que a minha... Flashlight tá acabando... Show! Nice! Vou deixar aqui a minha lanterna... Cadê o armário? Show! Flashbang, flashbang! Vou ficar desse lado ainda! Pra ser menos provável que ela me dê um catch! Nossa, quatro gin ainda! Vai lá no boom lá, ó! Vai lá no boom lá, ó! Isso! Vai lá, escura lá, velho! Deixa que eu dou progresso no teu gin! Nossa, teu gin tá bem avançado! O negócio é a ruxagem, velho! Se um cara não tivesse caído da partida... Eu vou botar como ele caiu, tá? Não que ele tenha quitado! Se um cara não tivesse quitado da partida... Nossa, não... Não tem como não vir na minha cabeça o kit! Ah... Essa partida estaria bem mais... De boa, vamos dizer assim! Porra, era cinco gin up, cara! O maluco já tinha... Metido o pé! O cara botou um boom ali! Tá, eu não sei por qual lado que ela vai vir! O cara foi lá salvar? Não sei! Eu vou lá então! Isso aqui é um bom loop pra testar, velho! Ei, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Bora! Bora! Não! Vem! 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 Bora! Bota os corvos! Bota os corvos! Bota os corvos! Bota os corvos! Cê parece burro! Tu não vai botar os corvos, cara! Cê parece burro! Ah, mentira que não destruiu eles. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Peraí, 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 peraí... Não vai, que não foi como eu queria... Dig, mano! Deu pra mostrar a força da flashlight ali, mas... Ah, flashbang ainda não, mano! E aí, Gen? Só esse cara não conhece? Não sei se é streamer. Pedro! Conheço, mano! Já jogou nas lives aí, comigo. Tamo junto, Pedroca! Eu acho, eu não tenho certeza, mas o nick dele não me é estranho. Tchau, tchau!